I've got sunshine on a cloudy day Ok, pessoal, eu tô aqui com o... Rainy e o Douglas André O Breno Gustavo Fábio Vinícius E... Pedro Neuza Camila João Batista E... Gabriel Que voz de locutor, hein? É isso aí Seguinte, eu vou cantar um pedaço da música e aí vocês completam, tá bom? Ok Não Let's go, baby I wanna know Then we'll have a see you now And you know it's just your way I wanna know Then we'll have a see you now Ok Quando eu estou ao seu lado Em português, ok? No In English, please No I wanna know Jesus está aqui Vamos aqui pra próxima, ó Vamos ver essa daqui, ó Today I don't feel like to win Today I don't feel like to win Ah, não sei não Today I don't feel like to win Anything Eu sei que é Bruno Mars, mas não sei cantar Acho que essa parte é que eu sabia I'm in love with the shape of you Yeah, 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 yeah Ahhhh E aí? Não sei nem quem que é esse cara we are the world show de bola muito bem você viu e age sim e o áudio ou sem número de só sei lá o que oi é só tá mandando bem muito bem nelson já tá eu e a e a na e que vai faz arter nada oi 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 meu Tem que ser a letra? Não sei. Havana, oh, na, na. Na, na. Yeah, you're looking at the truth, the money never lies, no. Não sei. Também não. No, neither, girl. Canta alguma música internacional que a senhora goste. Mamma mia, in the sun away. Na, na, si, da, na, na, na. Mamma mia. Uma música internacional que você gosta e lembra como é que canta. John botou me long ago. Someone told me long ago. Botou. Eu tive até que sentar aqui depois de ouvir o pessoal cantando desse jeito. Meu Deus do céu. E é o seguinte. Se você quer aprender a cantar, quer aprender inglês, dicas de inglês, é só você seguir o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui embaixo. E se quer dicas de inglês todos os dias, é só seguir no Instagram, que o link tá aqui na descrição, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até o próximo. Bye, bye, people. Tchau. 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 Tchau.